O que é, mano? Está me tirando, é? Não. Desculpa. Desculpa! Fala que nem homem, rapaz! Deixa barato não, torto. Mata esse trouxa. Primeiro vamos dar uma limpa no bonito. Eu não quero confusão. Ha! Mas eu quero. Vocês ouviram só o boizinho? Eu não quero confusão. E aí, qual que vai ser o batizado do boizinho, hein? Camisa, calça... Bonito, vocês acham? O que vocês querem? Eu sou da paz, é só dizer. Olha só, o maluco fala bonito. O que será que o boizinho tá fazendo em cana, hã? Tá com cara de quem encheu a mão, hein, malandro? Vocês acham? Com essa carinha de santo? Deve ser ladrão de colarinho branco. O que é isso, cara? Essa camisa aí, rapaz. Passa ela pra cá. Eu só tenho essa. Eu não tenho... Eu não tenho grana, eu sou pobre. Eu não sabia, me dá essa camisa aqui. Se não gosta de mim! Ah, rapaz! Vamos lá, tá aí, cara! Vamos pra você, pessoal, né? Eu não sabia que eles tiram o sapé pra mim! Ae, rapaz. Ae, acho que a gente pegou pesado demais, hein, meu. Ei, ei, ei. Não apaguei ninguém, não. Se alguém falar meu nome, eu queimo vocês. Ele tá morto, porra! Ele tá morto!